A TV Impacto traz hoje a doutora Castro Lentino, que é advogada, mestre, professora universitária e militante da comarca e da região. Ela vem hoje nos falar sobre a diminuição do quadro feminino do poder legislativo do município. Doutora, como é que você vai ver essa diminuição dentro do nosso quadro? Foi extremamente negativo. Nós temos que entender que isso, infelizmente, não acontece só no Brasil. Essa desigualdade é vista nos Estados Unidos, é vista nos países da América Latina, Caribe, África, dentre outros. Nós temos que lembrar o seguinte, nós somos a maioria do eleitorado brasileiro. Então, nada melhor do que a mulher para nos representar e levar os anseios dessa parte feminina, levar os anseios da sociedade, dessas pessoas que integram a sociedade como um todo. E, infelizmente, com essa diminuição, claro que os projetos, nesse sentido, nessa direção, vão ser diminuídos. O que você percebe hoje em dia é que a mulher só ganha visibilidade no dia da mulher, no dia 8 de março. Como é que a gente faz para tirar essa visão desse dia e passar para o ano inteiro, digamos assim? É continuar com essa luta, né? É ver, por exemplo, porque esse trabalho feito por algumas feministas tem dado certo também, né? Elas têm tido uma luta constante para que essa igualdade, de fato, ela seja exercitada, ela seja concretizada. Então, a lei de cotas, por exemplo, que obriga que tantas vagas sejam destinadas para as mulheres, é necessária. Infelizmente, nesse país, as leis de cotas para aquelas pessoas que são discriminadas é extremamente necessário, porque só dessa forma essas pessoas podem ter o seu devido lugar dentro da sociedade. Isso acontece com os atos descendentes, nós temos as cotas para os negros, nós temos as cotas agora para que as mulheres possam ingressar no poder legislativo. Então, infelizmente, a gente tem que defender as cotas, porque enquanto a discriminação existir, é necessário a ingerência do Estado para minimizar essas diferenças. E quais ferramentas a gente pode dispor para inserir ainda mais a presença feminina dentro do poder legislativo, dentro do poder público em geral? Leis mais eficazes. Então, por exemplo, a lei de cotas, primeiramente, ela trazia um percentual de 20% de ingresso, de vagas destinadas às mulheres. E esse percentual aumentou para 30%. Esse percentual tem que aumentar para 50%. O eleitorado feminino, ele é muito maior. A mulher, ela é proativa. A mulher é extremamente organizada. A mulher planeja. Temos mulheres inteligentíssimas. Olhem a contribuição que a mulher daria para a sociedade. A Constituição Federal de 88, ela avançou muito no sentido de dar mais direito para as mulheres, dar acessibilidade para as mulheres. O que você acha que falta ainda, tanto no nível nacional quanto no nível internacional? É justamente leis mais eficazes. Então, por exemplo, começando pela lei de cotas, não há ainda uma igualdade. Então, é necessário, se o Estado dissesse, não, esse percentual tem que ser, de fato, preenchido pelas mulheres. Já ajudaria muito. Então, os partidos seriam obrigados a destinar esse percentual e fazer com que eles, de fato, fossem preenchidos. Então, está faltando um pouquinho mais de leis mais eficazes, que nós mudaríamos, com certeza, essa sistemática. Mesmo nas sociedades ocidentais, que são lidas como mais modernas, mais civilizadas, a gente percebe que há um patriarcalismo muito grande. A nossa sociedade é patriarcalista até hoje, infelizmente. Então, já tivemos períodos que, vendo a história na antiguidade, a mulher que era matriarca, a mulher era endeusada por gerar justamente vidas. Então, era mãe, a maternidade fazia dela um ser extremamente especial. E quando o homem, ao passar dos anos, dos tempos, se firmou na Terra, então, isso se inverteu. Então, a mulher passou para um plano secundário de inferioridade. Isso foi muito negativo. Filósofos, como Aristóteles, colocavam e diziam que a mulher era inferior ao homem. Então, imagine, nós temos uma tradição toda histórica, a mulher sendo colocada em situação de inferioridade. Isso é muito negativo. Então, isso se enraizou, infelizmente, isso se enraizou. E não podemos dizer que existe uma mudança hoje. Seria a utopia. Temos muito que avançar ainda, muito que avançar. E eu tenho certeza absoluta que a mulher, por exemplo, trazendo essas ideias, trazendo projetos que tragam à tona todos os problemas vividos pelo sexo feminino, com certeza mudaríamos a nossa sociedade, já que ela é composta pela maioria das mulheres. A mulher é mãe e ela sabe o que é imprescindível, o que é necessário para uma prole, para uma criança. Então, a mulher vive na pele, ela sabe as questões que envolvem, por exemplo, o aborto, a melhoria de creches, a mulher ainda sofre violência doméstica. Então, uma série de situações seriam trazidas por essas mulheres e, com certeza, teríamos uma sociedade muito, muito, muito melhorada. Doutora Cátia, então, muito obrigada pela sua presença, que ela teve impacto hoje conosco. Só tem um recado para os nossos espectadores? Eu agradeço, sim. Achei brilhante a iniciativa do impacto, trazendo temáticas de alta relevância. E apenas para concluir, eu quero dizer que cidadania pressupõe o quê? Tratamento de igualdade entre todos os membros que compõem a sociedade. Muito obrigada. 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 Obrigado.